E aí galera, gente boa, bom, chegando aqui, vamos pegar essa munição ali, aqui na parede vai ter uma espada, tá, aqui vai ter um baúzinho também, tá, beleza, já deixei a Ashley aqui, porque agora vai aparecer um monte de carinha, vamos incomodar, chegando ali, certo, mas já, já, caramba, hein, oh, parece a muna lisa, Moer é nada, mano, quem vai moer é você, Dá um headshot nele, muito bem Moer não vai viver não, mano Quer dizer, então, se eu te matar, você vai viver então, seu bicho burro, bicho burro, morra seu infeliz, chama ela menina burra, menina mais burra que existe, Pega sua outra espada, coloca isso aqui, tudo beleza, abre esse armáriozinho aqui, vai ter uma arma vermelha, vai aparecer uma sininha, Sininha Opa Distrair ele ali Opa Machuca a Ashley não, mano Machuca ela não Não Cuidado pra não acertar ela Olha a baderna que tá virando, mano Não Pronto Pronto Que ele também Leon devia ser que nem o Hank, mano, e daí quebrar o pescoço desses mongos Tá fugindo essa, ô Segue-me, eu não vou parar. Espera. Saqueia Até ele morrer Cuida pra não acertar ela A menina é frágil comum Segue-me, Pau Espera Acho que devia ser que nem a Ada Ser bem ninja Entendeu? Devia ter arma Ajudar o Lino Dar cobertura pra gente Mas não, é uma menina burra Segue-me Aqui É normal perder bastante vida Espera Deixar ali Que mais fácil Esquiparem o Rift Virar nele Poncar a cabeça Vai nascer a plaga Tá Cara Tá doidão, mano Ok Podemos pegar aqui Coloca essa outra Vai abrir a porta Já carrega o Rift Aqui pra RG9 Chama a menina burra Entra nessa porta Aqui pra aparecer uma cena Vai ter uma porta ali na direita Vai estar trancada Vamos ter que dar pra pegar a chave Então Vem exatamente por aqui Quem quiser atrair todos eles ali no canto É a sua vontade É a sua vontade Ah, é isso aqui É ele Seu vagabundo Mora Tu prefere morrer ou morrer, hein, mano Tu tem duas opções Ou você morre Ou você morre, mano Já de carregas Não conheço na porta Aqui é um arqueiro lá em cima Só esperar ele aqui Aqui pra uma granada O Shotgun O Shotgun Aqui Saqueia Morreram Rápido e fácil Ganhei uma granada flash Chegando aqui Quebra esse barril Oh my god Aqui vai ter uma erva vermelha Vai estar sempre ali Só te esperando Tá, deixa aqui O que pode ter meu pick aqui Deixa eu carregar a Shotgun Que agora Nós vamos pegar a chave Que tá aqui dentro E vai sair carinha De tudo quanto é lugar Ok Tirando o barril Tá certo Prometeu e chutei os dois Chuta todos eles Solta Esses mongos do caramba Vocês querem, né Então tá Então tá Ah, caramba Eu vejo você Solta Escolha analógica Você pode até quebrar Isso não é lógico Mas não deixe Esse cara te machucar Você vai lá e paga Quase 50 pila No controle Mas não deixe Ele te machucar Não, mano Tá Queria deixar Ele ali mesmo Não, pôr isso na porta Vem a sua esquerda Então temos salves Pra hoje também Um salve lá Pro grande parceiro Amigão Um, dois, três Wolfkill Um salve pro amigo Tales 919 Pro Epo Pro Sky Skyful Pro J Cradeiro E pro Grandleap 10 Então pessoal Já tinha falado Em uns vídeos Atrás Vocês entraram No blog Do Grandleap Ele tá postando Meus detonados Lá também E tem bastantes Vídeos lá Vídeos legais Trailer Então eu recomendo Vocês Vocês ir no blog dele Tá pessoal Aqui vai ter Última joia da máscara Tira ali Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Continue pedindo salves Falou E tchau tchau